A fila de carros na entrada do shopping, que fica na região norte de Goiânia, já indicava que a capacidade máxima de ocupação estava no limite. A gente tem a primeira barreira que são nos portões de entrada, com a quantidade de veículos permitidos para acessar o shopping, e depois também nas portarias de entrada pelo contador de fluxo. Então a gente está seguindo todas as medidas de segurança e controlando bastante isso aí, porque é muita responsabilidade trabalhar com muitas pessoas. Lá dentro, corredores cheios no último fim de semana antes do Natal. Newton veio comprar presentes para o Amigo Secreto. Amigo Secreto, para mim, para minha família de modo geral. Apesar da pandemia, a Associação Brasileira de Shopping Centers tem expectativa de um crescimento de no mínimo 3% das vendas neste Natal. Só este shopping aqui de Goiânia, que é um dos maiores, no domingo, recebeu aproximadamente 10 mil pessoas. O número é menor do que no ano passado, mas de acordo com a direção, as lojas estão vendendo mais. Pelas sacolas, se observa que roupas, calçados e brinquedos lideraram as compras no final de semana. Uma pesquisa da Câmara de Dirigentes Logistas de Goiânia mostra que 23% dos entrevistados reconhecem que vão gastar mais do que podem nos presentes neste Natal. Os shoppings estão ficando abertos até 23 horas e, até agora, os clientes não estão decepcionando. Os números que a gente tem acompanhado, que o Natal, os números vão equiparar os mesmos números do ano passado. E o que a gente tem observado é que a tendência tem sido seguida, sim. Então, equiparação nas vendas em relação aos mesmos números do ano passado. O público está bem dividido. Tem os que já compraram com antecedência. Nós só viemos comprar alguma coisinha e trazer ela para passear mesmo. E tem aqueles que estão na pesquisa, que pode durar até a véspera do Natal. Até de 24 horas a gente consegue comprar.